E muitos irmãos bem-intencionados, quando leem Gênesis 49, 1 a 28, eles acham que Deus, por meio de Jacó, predestinou o destino de cada um dos filhos de Jacó. Antes, eu queria só relembrar a você, é muito importante que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, e se você já é inscrito ou inscrita, eu peço que você ative o sininho das notificações. Nós temos uma meta de pelo menos 50% dos inscritos ativarem o sininho das notificações. E quando esta meta for cumprida, eu quero fazer aqui uma live em comemoração a isso, onde eu vou ficar aqui um bom tempo com vocês, respondendo dúvidas bíblicas, dúvidas de aconselhamento, e seja o que for. Tá? Mas pra eu realizar essa live, eu conto com você. Eu espero que você que é inscrito, ative o sininho das notificações. Quando chegarmos a 50% dos inscritos com o sininho ativado, aí eu farei essa live comemorativa, e nela eu vou sortear também vários livros espetaculares. Então, separe aí um segundo, dois segundos pra se inscrever no canal e ou ativar o sininho das notificações. Combinado? Só que nós não vemos aqui uma predestinação, que é predeterminar algo com antecedência. Nós vemos aqui uma profecia, o que é muito diferente. Predestinação tem a ver com predeterminar algo com antecedência. Profecia tem a ver com prever o futuro. E isso não envolve necessariamente uma predeterminação. Pode ter? Pode. Mas não envolve isso necessariamente. Tá? Então, quando você lê Gênesis 49, 1 a 28, você não encontra nenhuma base bíblica para a dupla predestinação. Ah, Deus predestinou que o caráter de cada um dos filhos de Jacó seria diferente. Jamais. Deus quer que todos tenham um bom caráter. Como que Deus vai predestinar algo que ele odeia? Por exemplo, como que Deus vai predestinar que pessoas sejam mais pecadoras do que outras ou pratiquem o pecado, sendo que ele odeia o pecado? Como Deus vai predestinar que as pessoas façam aquilo que ele mais odeia? Só se Deus tivesse algum problema psiquiátrico muito grave. Não tem lógica. Um absurdo. Então, o que Deus fez aqui não foi predestinar o tipo de caráter. Ele profetizou que essas expressões de caráter dos filhos de Jacó fariam parte da vida deles. E um exemplo muito interessante que tem aqui na lição, ó. O fato de Deus saber, por exemplo, que um homem vai matar um homem inocente, é muito diferente de Deus desejar que o assassino faça isso. O fato de Deus, na verdade, o termo predestinar não é certo. O fato de Deus prever. O fato de Deus prever que um homem vai matar um homem inocente, é muito diferente de Deus desejar que o assassino faça isso. Então, não pode se confundir prever com predestinar. Enquanto você confundir previsão com predestinação, você vai ter problemas. Você vai ter que aceitar, inclusive, que o fato de Deus prever o pecado de Lúcifer, Deus predestinou que Lúcifer pecasse. E aí Deus é o autor primário do mal moral. O que é um outro problema teológico de natureza grave e que leva o indivíduo ao ateísmo, se ele for parar para pensar. Então, a dupla predestinação é perigosíssima. E ela não é bíblica, obviamente. E para provar que quando Jacó fala do caráter dos filhos, ele está profetizando o que acontecia no futuro por causa do caráter que eles já vinham desenvolvendo, e que ele não está predestinando que eles tivessem esse caráter, lemos aqui em Gênesis 49 e 28. E eu vou ler na King James atualizada. Olha como o termo é claro. Todos esses filhos de Jacó formam as tribos de Israel em número de 12. E foram estas as palavras profetizadas. Não diz aqui palavras predestinadas. Não, foram estas as palavras profetizadas por seu pai quando os reuniu e os abençoou a todos. Todavia, cada um deu uma palavra particular. Você percebe aqui algumas coisas. Primeiro, Jacó não predestinou o caráter dos filhos. Deus não usou o Jacó para predestinar o caráter deles. Deus profetizou por meio de Jacó como que eles seriam. Em segundo lugar, eles foram abençoados. Apesar de terem diferentes tipos de caráter, Deus os abençoou. Não há um porquê de Deus predestinar alguém para fazer o mal e ao mesmo tempo abençoar essa pessoa. Tem lógica. Você entendeu? Só que Deus deu uma palavra em particular para cada um deles. Cada um deles, por ter aspectos diferentes de caráter, teriam funções diferentes e um futuro diferente. Ok? Então, não confundir previsão ou profecia com predestinação. E aqui nós vemos no capítulo 49 algo de espetacular. No capítulo 49, verso 10, eu gostaria até que você sublinhasse na sua Bíblia isso. E do ladinho, eu gosto de fazer assim. Então, quando eu sublinho um capítulo, por exemplo, um verso, e eu vejo que ele tem ligação com outro, e eu lembro, eu gosto de anotar. Então, por exemplo, eu sei que Gênesis 49, 10 pode ser relacionado com Filipenses 2, 10 e com Apocalipse 5, 5. Eu vou mostrar isso para você. Primeiro, vamos ler Gênesis 49, 10. Portanto, o cetro, que é o cetro real, não é? Não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Queridos, isso aqui é uma referência ao Messias. Quer ver uma coisa? Aqui diz que a ele obedeceriam todos os povos da terra. Você vai para Filipenses 2, 10 e aí você vê o que é dito a respeito de Cristo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É uma forma de dizer, não que tenha habitantes debaixo da terra, mas é uma forma de dizer que todos, em qualquer lugar, vão se dobrar diante de Jesus. Então você percebe, aqui é dito que todos os povos obedeceriam a Judá, especialmente o seu descendente. E aqui diz que quando Cristo voltar, ao nome de Jesus se dobrar a todo o joelho. Ou seja, todos os povos obedecerão a Jesus. E curioso que Jacó, ou melhor, Judá, no verso 9 de Gênesis 49, é comparado aqui. Judá é como um leão jovem quando o ataque mata a presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Leão é um símbolo da realeza. Força e realeza. E em Apocalipse 5, 5. Veja que coisa interessante. Veja como Jesus é chamado. Leão é um símbolo da tribo de Judá, não é? Então, um dos anciãos consolou-me, afirmando, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Isso aqui é uma referência a Jesus, que venceu na cruz. Ele é chamado de o leão da tribo de Judá. E é dito que ele, todos os povos, o obedeceriam. Então, Gênesis 49, 10, é um texto messiânico que prediza o surgimento de Jesus, que seria o leão da tribo de Judá, e que perante ele, todo o joelho se dobraria. Então, sublinha Gênesis 49, 10, na sua Bíblia, anota-se do ladinho, texto messiânico e coloca do ladinho Filipenses 2, 10 e Apocalipse 15, 5. Sabe por quê? Quando você estiver passando por sua Bíblia, você vai olhar aqueles textos. Por que eu coloquei aqueles textos ao lado? E aí você vai reler esses textos. E isso vai contribuir para a sua memorização. Tá? Então, Deus me deu de presente a minha memória, mas eu tenho que pô-la em ação. E o que eu faço é isso. E eu deixo essa dica para você. Sublinha o texto, escreve ao lado do que ele trata, e se você lembrar ou encontrar, por exemplo, num comentário bíblico, num dicionário bíblico, qualquer ferramenta, textos que correspondam realmente a isso, anota do ladinho. Porque se você não lembrar, dali um tempo, quando você folhear, você vai reler. E aí você vai relembrar, e isso vai fixando melhor ainda na sua mente. Tudo bem? E aí E aí Obrigado.